A Caixa Econômica paga hoje novas parcelas do auxílio emergencial para 3 milhões e 800 mil trabalhadores nascidos em março e que não fazem parte do programa Bolsa Família. 2 milhões e 300 mil beneficiários vão receber a primeira parcela do auxílio de 300 reais. Já 1 milhão e meio ainda tem direito a parcelas de 600 reais. Já os trabalhadores inscritos no programa Bolsa Família começaram a receber a segunda parcela do auxílio de 300 reais a partir do próximo dia 19. A qualquer momento eu volto com mais informações aqui de Brasília para o Fala Brasil.